Fala galerinha, esse aqui é o meu quarto presente de Natal, né? Natal, Natal. Eu ia falar aniversário porque eu não ganhei de aniversário, mas o quarto presente de Natal veio junto, né? Então eu vou abrir aqui com a minha amiga, colega de trabalho, Alessandra. Coisa show de bola, olha. Eita, eita, a camisa dos Simpsons. Oh, eita, já vou usar ela, vou usar ela no ano novo. Eu ganhei um da dona Tânia também, uma coisa da dona Tânia. Show de bola, vai lá. E bonita, é verde. Olha, do Bac Simpsons. Parece comigo, né? Não parece comigo, é o Bac Simpsons. Valeu, Alessandra. Obrigado pelo presente, vou usar, né? Hoje eu também tô com a chão nacional aqui, o Vascão. E meu quarto presente da minha colega e amiga de trabalho, Alessandra Caixa. Valeu, beijão. Vou postar esses vídeos, hein? E você, que gosta de ganhar presente, que eu também sempre dou, eu também gosto de ganhar. Então, se tá vendo esse vídeo, pode me dar presente. Maurício da Farmácia agradece. Valeu! E você, que gosta de ganhar presente?